Música Me promete amor sincero uma vida inteira Com você o meu inverno vira primavera Vivi me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos me emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo um falso ar Sinto que respiro Mentes tão bem E parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Igor Sali Cedês Mentes tão bem Quando você fala Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos me emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo um falso ar Mesmo sendo um falso ar Sinto que respiro Mentes tão bem Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Mentes tão bem Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem Não me ama de verdade Você mente tão bem Eu não, eu não Eu não consigo entender Não sei, não sei Não sei porque tudo acabou Sem você eu sou Sonhador, sem noite Sou ninguém Não sei, talvez Será que ainda pensei em mim Deixa acordar E não saber que vou te ver Cada dia sem você Parece um século pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Jorei de saudade Sem você aqui Minha vida vai Cada vez você mais longe O tempo não passa Sem você aqui Nada e nada Nada se compara a ti Eu não, eu não Eu nunca amei alguém assim E sem esse amor Não sou nada, sou ninguém Ai, eu não, eu não Eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças Vou tentando viver Choro toda vez que alguém pergunta Ou comenta de você Hoje eu chorei Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui Minha vida vai Minha vida vai Minha vida vai Minha vida vai E cada vez você mais longe O tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Olhei de saudade Olhei de saudade Olhei de saudade Sem você aqui Minha vida vai Cada vez você mais longe O tempo não passa Sem você aqui Minha vida vai Rádio procurando a estação Querendo ouvir a nossa canção Que me faz lembrar o nosso beijo Será que é loucura pensar Você também gostou de ficar Isso alimenta o meu desejo Eu não sei o que fazer Pra poder te encontrar agora Você mora longe No relógio Já são altas horas Só tenho uma solução É te ligar Você me atende Com uma voz de sono E preocupado Ensaiei milhões de frases Não consigo dizer nada Preciso te encontrar Quero te contar ao pé do ouvido O que eu pensei Todas as loucuras E os sonhos que eu sonhei Eu fiquei sozinho Procurando entender Só agora eu me liguei Que era você O meu querer é muito mais Que amor de amigo Agora o resto é contigo Diz pra mim o que vai ser Vou viver sozinho Ou com você No rádio procurando a extração Querendo ouvir a nossa canção Que me faz lembrar o nosso beijo Será que é loucura pensar Você também gostou de ficar Isso alimenta o meu desejo Eu não sei o que fazer Pra poder te encontrar agora Você mora longe No relógio Já são altas horas Só tenho uma solução É te ligar Você me atende Com uma voz de sono E preocupado Ensaiei milhões de frases Não consigo dizer nada Preciso te encontrar Quero te contar Ao pé do ouvido O que eu pensei Todas as loucuras E os sonhos Que eu sonhei Eu fiquei sozinho Procurando entender Só agora eu me liguei Que era você O meu querer é muito mais Que amor de amigo Agora o resto é contigo Diz pra mim o que vai ser Vou viver sozinho Vou viver sozinho Ou com você Quero te contar Ao pé do ouvido O que eu pensei Todas as loucuras E os sonhos Que eu sonhei Eu fiquei sozinho Procurando entender Só agora eu me liguei Que era você O meu querer é muito mais Que amor de amigo Agora o resto é contigo Diz pra mim o que vai ser Vou viver sozinho Ou com você E com o sal em cedês E com o sal em cedês O vento de conversar A Arservo Minil Onde foi parar, todo aquele amor, porque partiu assim, estou sentindo tanta dor, tudo ao meu redor, me faz lembrar você, não sei o que é pior, te ver com ele ou não ter. Todo dia eu tento te esquecer, mas eu não consigo, estou pedindo força a Deus para viver, vejo em teu olhar, parece estar feliz, eu tento entender, o mal que eu te fiz, não quero mais chorar, só me enganou, fiz tudo por você, e não me deu valor, não quero mais chorar. E você sabe se é isso, e você sabe se é isso. Oh, 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 oh Não quero mais chorar, tu só me enganou, fiz tudo por você, e não me deu valor, não quero mais chorar. Eu quero um novo amor, sincero, e sei, vou encontrar, espero, eu espero. Onde foi parar, todo aquele amor, por que partiu assim, estou sentindo tanta dor, tudo ao meu redor, me faz lembrar você. Não sei o que é pior, te ver com ele ou não ter, onde foi parar, todo aquele amor, por que partiu assim, estou sentindo tanta dor, tudo ao meu redor, me faz lembrar você. Não sei o que é pior, te ver com ele ou não ter. Silvano Salles, o cantor apaixonado, essa vai para quem está apaixonado. Quando você me deixou, a minha vida desabou. Quando você me deixou, eu não sabia que a separação faz o homem chorar, feito criança, com medo da escuridão. Eu tô com frio, vem me arquecer, estou sozinho, não aguento a solidão, tô com saudade, por favor, volte pra mim. Amor, não me deixe assim, amor, não me deixe assim, amor, não me deixe assim, amor, não me deixe assim. Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor. Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor. Quando você me deixou, a minha vida desabou. Quando você me deixou, eu não sabia que a separação faz o homem chorar, feito criança, com medo da escuridão. Eu tô com frio, vem me arquecer, estou sozinho, não aguento a solidão, tô com saudade, por favor, volte pra mim. Amor, não me deixe assim, amor, não me deixe assim, amor, não me deixe assim. Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor. Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro que for Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Por você Corri perigo Tô afim de ter os segredos De tirar o seu sossego Não saber mais Não saber mais Que um amigo Não diga que não Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão 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 Vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer, sou o pássaro que for, que canta ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito um louco, quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo. Tô afim de ter os segredos, de tirar o seu sossego, cê vê mais que um amigo. Não diga que não, não negue a você. Um novo amor, uma nova paixão, diz pra mim. Tão longe do chão, serei os teus pés. As asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalga em meu corpo, minha eterna paixão. Tão longe do chão, serei os teus pés. As asas do sonho, as asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalga em meu corpo, minha eterna paixão. Amém. Giovana Salles, o cantor apaixonado Pensa que eu não reparei Que você passou em clara a madrugada inteira E quase nem te reconheço Revirando duas vezes a minha carteira Procurando em minhas coisas algo que alimente Esse ciúme sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Sem você eu acho que não existiria eu Olha bem o meu olhar Você vai notar enfim E dentro de mim o amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Sem você eu acho que não existiria eu Olha bem o meu olhar Você vai notar Você vai notar enfim E dentro de mim o amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Você me faz tão bem, você me faz tão bem Aconteceu, minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar, foi quando eu te vi Mas aconteceu, tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim, foi quando eu te vi Tenturas dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu Um quarto de motel barato, um espelho esfumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários, você é Julieta e eu sou seu Romeu Amor proibido, esse angelo que me faz feliz Você me arranha e no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressa em revelar o mistério Se existe sentimento não é atutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem nem fazer refém Não venha com chantagem nem fazer refém Aconteceu, minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar, foi quando eu te vi Desconeceu, tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim, foi quando eu te vi Tenturas dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu Um quarto de motel barato, um espelho esfumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta e eu sou seu Romeu Amor proibido, esse angelo que faz bem Você me arranha e no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é atutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer a fé Não venha com chantagem Me fazer a fé Não venha com chantagem Não venha com chantagem Não venha com chantagem Eu vou te chamar Eu vou te chamar Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim, tão nem aí pra sonhar Por que tem que ser assim, bem que podia mudar Cê é errando o que se aprende, eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim, viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim, vem, vem a mim procurar Não perco mais um dia de sol, nem deixo que tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior, não vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber, eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo roubou o meu sorriso Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim, tão nem aí pra sonhar Por que tem que ser assim, bem que podia mudar Cê é errando o que se aprende, eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim, viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim, vem, vem a mim procurar Não perco mais um dia de sol, nem deixo que tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior, nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber, eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo roubou o meu sorriso Não perco mais um dia de sol, nem deixo que tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior, nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber, eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo roubou, teu segredo roubou Teu segredo roubou o meu sorriso Silvano Salles, o cantor apaixonado Sem querer, você entrou em minha vida Seu amor, cicatrizou minha ferida Quero saber, quero saber, por que tá tudo diferente Você não fala mais da gente Será que esse amor morreu Amor, eu sempre vou te amar Por que insiste em duvidar Eu faço tudo por você Só você não quer perceber Agora eu quero te falar Nasço só para te amar Pra mim não dá pra aguentar Você dizer não me amar Sem querer, você entrou em minha vida Seu amor, cicatrizou minha ferida Quero saber, amor, cicatrizou minha ferida Quero saber, por que tá tudo diferente Você não fala mais da gente Será que esse amor morreu Amor, eu sempre vou te amar Por que insiste em duvidar Eu faço tudo por você Só você não quer perceber Só você não quer perceber Agora eu quero te falar Nasço só para te amar Baby, não dá pra aguentar Você dizer não me amar Amor, eu sempre vou te amar Por que insiste em duvidar Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Só você não quer perceber Agora eu quero te falar Nasço só para te amar Baby, não dá pra aguentar Você dizer não me amar Sufano Salles Cantor apaixonado Te dê meu coração Já mandei cartas, te dê flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro E você em troca Só me dá castigo Eu não aguento não O meu pobre coração Hoje eu aprovei mais cedo Me olhei pelo espelho E vi que tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por toda Por favor, não ligue Já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me pertenceria Dava louco Falei que não é digno Meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por toda Por favor, não ligue Já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me pertenceria Dava louco Falei que não é digno Não deu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Te dê meu coração Te amando em cartas Te dê flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho Eu me declaro E você em troca Só me dá castigo Eu não aguento não Meu pobre coração Hoje eu atrotei mais cedo Me olhei pelo espelho E vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso De uma vez por toda Por favor, não ligue Já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me pertenceria Dava louco Falei que não é digno Meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi parar Eu resolvi parar Não basta nisso De uma vez por toda Por favor, não ligue Já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não E você não deu não Sua mãe falou Que quando me pertenceria Dava louco Falei que não é digno Não deu amor Pagou pra ver Quebrou a cara 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 E o Bão Salles O cantor Apaixonado Esse é o meu mais Louva sucesso Hoje mais um dia se passou Nem sequer lembrou de mim Eu sozinho nesta casa Não dá pra viver assim Sem você eu sou Um naufrágio em alto mar O relógio é inimigo Quantas horas pra te ver A solidão me invade Sem você não sei viver Ainda guarda a esperança Que de mim cê vai lembrar Vai lembrar de mim Quando as nossas noites De amor recordar Senti saudade Pedir pra eu ficar Sentindo a boca O sabor dos meus beijos Quando eu escutar no bar O CD do Silvano Diz de desejo Meu tom me chamando Quero no céu que sempre esperei De você Hoje mais um dia se passou Nem sequer lembrou de mim Eu sozinho nesta casa Não dá pra viver assim Sem você eu sou Um naufrágio em alto mar O relógio é inimigo Quantas horas pra te ver A solidão me invade Sem você não sei viver Ainda guarda a esperança Ainda guarda a esperança Que de mim cê vai lembrar Vai lembrar de mim Quando as nossas noites De amor recordar Senti saudade Pedir pra eu ficar Sentindo a boca O sabor dos meus beijos Quando eu escutar no bar O CD do Silvano Diz de desejo Meu tom me chamando Cão do céu que sempre esperei De você E gostar de ser E gostar de ser O rei da divulgação Silvano Salles O cantor apaixonado Sucesso Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou louco E ainda te aceita Deveria te esquecer De outro sonho Procurar Mais perto de você Meu coração Não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão Desesperada Só quer sentir O teu calor Mais uma vez Não posso resistir A uma deusa Lua em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém Igual você Contato para show É o 071-377-0778 E 91327822 E gostar de ser E gostar de ser Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou louco De ainda te aceita Deberia te esquecer De outro sonho Procurar Mais perto de você Mais perto de você Meu coração Não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão Desesperada Só quer sentir O teu calor Mais uma vez Não posso Não posso resistir A uma deusa Lua em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém Igual você Mais perto de você Meu coração Não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão Desesperada Só quer sentir O teu calor Mais uma vez Não posso resistir A uma deusa Lua em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém Igual você Silvano Salles O cantor Apaixonado Se você não me disser A verdade Não dá como Ajudar Na metade Se tem outro Em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Pra viver Não prometo Te esperar Coração Vai cicatrizar E uma hora Eu sei que vou Te esquecer Será medo De me machucar Já tenho O meu perdão Tá esperando O quê? Só quero que você Seja feliz Com você Em mim E quando der saudade For dormir Com você Em mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com você Em mim E quando sai E quando sai E se é isso E quando sai E se é isso Se tem outro Em meu lugar Se você Quer colocar Te deixo livre Pra viver Não prometo Te esperar Coração Vai cicatrizar E uma hora Eu sei que vou Te esquecer Será medo De me machucar Já tenho O meu perdão Nem esperando Só quero que você Seja feliz Com você Em mim E quando der saudade For dormir Com você Em mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com você Em mim Só quero que você Seja feliz Com você Em mim E quando der saudade For dormir Com você Em mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com você Em mim Com você Em mim Com você Em mim Silvano Salles O cantor Apaixonado Três e meia da manhã Você mandando áudio Com a voz enrolada Exagerou no áudio Falou algumas coisas Que não sou Só ouvir de você Sentir sinceridade A cada palavra Até nega tudo E diz aqui Tá bem Que não senti saudade Para com isso Vai e fala a verdade Se admite Que me ama E tá querendo Passar essa noite Na minha cama Onde eu já sou Que você até pode Explorir No frente da sua tela É saudade de mim E se admite Que me ama E tá querendo Passar essa noite Na minha cama Onde eu já sou Que você até pode Explorir No frente da sua tela É saudade de mim Três e meia da manhã Você mandando áudio Com a voz enrolada Exagerou no áudio Falou algumas coisas Que não são comuns Ouvi de você Sentir sinceridade Sentir sinceridade A cada palavra Até nega tudo E dizer que tá bem Que não senti saudade Para com isso Vai e fala a verdade Vê se admite Que me ama E tá querendo Passar essa noite Na minha cama Onde eu já sou Que você até pode Explorir No frente da sua tela É saudade de mim E se admite Que me ama E tá querendo Passar essa noite Na minha cama Onde eu já sou Que você até pode Explorir No frente da sua tela É saudade de mim E se admite Que me ama E tá querendo Passar essa noite Na minha cama Onde eu já sou Que você até pode Explorir E o print da sua tela é saudade de mim Se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube você até pode esconder E o print da sua tela é saudade de mim Ali estou de cara a cara com você na rua Se está sofrendo a culpa foi sua O seu orgulho não deixou falar Só pra lembrar Que foi você que escolheu o não Fez pouco caso do meu coração Agora liga e pede pra voltar Você não tem coragem de me encarar De me olhar nos olhos e me conversar Que quebrou a cara toda vez que fala que me esqueceu Mas esse mundo gira tudo vai mudar Eu vou virar um jogo pra te ouvir dizer Que me quer de novo E que eu sou o cara que ama você É bem melhor Ficarmos juntos e falar de nós Deixando os contras a favor e os prós Avaliando que eu amo você Avaliando que eu amo você Você não tem coragem de me encarar Você não tem coragem de me encarar E me olhar nos olhos e me conversar Que quebrou a cara toda vez que fala que me esqueceu Mas esse mundo gira tudo vai mudar Eu vou virar um jogo pra te ouvir dizer E me quer de novo E me quer de novo que eu sou o cara Pra amar você Eu vou virar um jogo pra te ouvir dizer Eu vou virar um jogo pra te ouvir dizer Vem aqui Pelo telefone não dá Eu quero olhar dentro dos seus olhos E me declarar Vem aqui Vem aqui Não dá pra viver sem você Me liga o telefone Vem depressa Preciso te ver Pelo telefone não se beija Pelo telefone não se abraça E ter que declarar um amor assim É muito sem graça Esse amor já está pra explodir Desde que vem Desde que vem Coração cansado de insistir Desde que vem Desde que vem Esse amor já está pra explodir Desde que vem Desde que vem Coração cansado de insistir Desde que vem Desde que vem Desde que vem Eu quero olhar dentro dos seus olhos Eu quero olhar dentro dos seus olhos E me declarar Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Esse amor já está pra explodir Desde que vem Desde que vem Coração cansado de insistir Coração cansado de insistir Desde que vem Desde que vem Coração cansado de insistir Coração cansado de insistir Coração cansado de insistir Coração cansado de insistir Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Naquele olhar Naquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é seguir você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei Não sou ninguém Sou o sentimento Na contramão Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou Será que eu vou? Acreditar Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Naquele olhar De quem não quer E quem não viu O meu pensamento é seguir você O meu pensamento é seguir você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei Não sou ninguém Sou o sentimento Na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou meu AIDS Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal